Música Bora falar sobre Booking galera Eu sou o Tonho da KPP e hoje eu tenho uma novidade para trazer para vocês Esse cara aqui, o Booking VSR 80 graus Antônio, mas o que ele tem de diferença desse Booking aqui para os outros que a gente já comercializa? Esse Booking aqui a gente começou a fazer ele com um molde novo, zerado É um molde totalmente diferente que vai garantir uma precisão dimensional ainda maior para o Booking Nesse Booking aqui de 80 graus a gente também está utilizando uma matéria-prima mais refinada Ainda é borracha de silicone, porém é com uma matéria-prima diferente Vale ressaltar também nesse Booking que ele ainda conta com o contato com a bolinha de forma côncava E aqui na entrada a gente ainda tem os dois anéis circulares na parte interna de silicone Que fazem com que isso vede bem melhor a cabeça de cilindro quando ela vai entrar aqui no Booking Não atrapalha em nada a alimentação da bolinha, porém dá aquela pressão extra na cabeça de cilindro E também gostaria de salientar um quesito importante que a gente começou a perceber de um tempinho para cá O Booking VSR, o comprimento dele aqui é 16mm galera E existem alguns Bookings por aí rodopiando pelo mercado com comprimento menor Com 15, com 15,5 e o que acontece? Esse Booking quando ele é menor ele joga o cano mais na direção do cilindro, mais para dentro do roll-up E acaba que a janela do cano não fica exatamente na posição correta da palheta Que causa uma inconsistência no spin Muitas vezes você vai dar spin no seu roll-up A palheta vai pegar bem em cima da janela do cano e vai cortar o Booking Mas então, lembre-se, o comprimento do Booking VSR é 16mm Beleza galera? Até o próximo vídeo da KPP Airsoft Transcrição e Legendas por Quintena Coelho